Se você está nas drogas, está perdido, não acha mais solução para o seu problema, está totalmente perdido. Essa gravação foi feita com uma câmera digital no Afeganistão. Ele está preso, enfiaram o pau no cu e envesgou. Vômitos, vendo vozes, ouvindo espíritos, você precisa de ajuda. Você que está ouvindo vozes, fazendo cocô além da conta. Você que arrota na frente dos outros, perdeu totalmente a educação. Você precisa tomar vergonha na cara.